Sova 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 Aleluia Aleluia Called Jesus Sova 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 Amém. 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 PAPA, 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 PAPA. JOVA. PAPA, PAPA. Eu vou a abandonar minha vida, PAPA. Eu vou estar com você, você me pôr. JOVA. Se cover, eu vou ouvir você. Amém. 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 Jésus. Merci Père. Alléluia. Amém. 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 Tango na solila, esco somona Tango na solila, esco somona Tango basso finganga, esco somona Tango basso cholanga, esco somona Que loupe, oh Salaboy, salaboy, salaboy Jesus, aleluia, amile, Senhor Tango na solila, esco somona 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 Amém. 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 Falei. 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 Amém. A Cielo é que é a velha Poli mômo baline no kité Poli mômo baline suffisant Atida moumo wana zate Atida pilipili azate Poli mômo baline suffisant Poli mômo chéri né suffisant É insuffisante A sombra cabelo é insuffisante É insuffisante A sombra mituga é insuffisante É insuffisante Ma vida venida, alemi Alemi Ma vida venida, alemi Alemi Anangagi, Zabelia, escozomona Zabelia, escozomona Ma vida venida, alzomona Ma vida venida, alzomona Ba bigiga e compa, escozomona Ba bigiga e chula, escozomona Ba lo bigana, sota, escozomona Ba lo bigana, sopa, escozomona Da lo bigana, sota, escozomona Ba lo bigana, iscozomona Ba lo bigana, sota, escozomona A gente não quer dizer que é o sombola Naba samba com o lujo, é o sombola Naba com o bolo, é o sombola A nasua, a pesta que o dinhe Coisa que abora vai, a pesta que o dinhe A praia, a sua isa que é o sombola Loura que o dinhe o pobre Pô kate na bonhe, loura que o dinhe O que é o sombola? Aleluia, aleluia Pô kakoko na faci, é o sombola Má kirema ino sezo, tanda que é o sombola Divota langa na faci, é o sombola Mante kona gaba dô sila, é o sombola Má panca no va comyo seca, escozomona Má manangazo bela, escozomona Que las tiangon a faci, escozomona Olia nangana faci, escozomona Olata nangana faci, escozomona Má no kiba comyo soaresan, escozomona Aleluia Chauva Wapi oho, wapi zambé Dango na Zosuka, wapi zambé Mokilie kom yo fi nanga, wapi zambé Si te vre, wapi zambé Na li bote ena woye, wapi zambé Mazo lukangana kweya, wapi zambé Masale linga matita, wapi zambé Ona kabela molenge, wapi zambé Wapi oho, wapi oho Aleluia, 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 aleluia Muzika 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 Moconsi, Moconsi, Moconsi. Moconsi, Moconsi, Moconsi.